Obrigado Obrigado Quando ouvíamos o coro cantando Pastor Ndunga e eu tomamos um voto Que no céu todas as músicas terão em um mundo Amém? Amém Pareceu-nos muito bem Muito obrigado Eu acredito que o céu não seria tão bom sem a música A música é simplesmente bonita É uma bênção de Deus Esta tarde nós queremos falar sobre mordomia O pastor Amuela falou sobre a mordomia da nossa saúde, da nossa espiritualidade E nós agradecemos ao pastor Amuela por essa fundação que nos deu Para muitos de nós quando ouvimos falar sobre mordomia O que nos vem na nossa mente é dízimos e ofertas Provavelmente é exatamente ali onde nós nos focalizamos Até o ponto de percebermos De concluirmos que mordomia só tem a ver com dinheiro Mas, para ser sincero, esta é a parte visível As pessoas que amam-se umas às outras Elas trocam presentes Agora, se você não sabe sobre a relação Então, se por acaso não venhas a saber sobre o relacionamento Tudo o que você vê é a troca de prendas Você poderá mal perceber o que está acontecendo Você poderá mal perceber o que está acontecendo Falando sobre a troca de presentes Quando você vê alguém a oferecer a outra pessoa um presente muito caro E você não sabe por que isso está acontecendo E você não sabe por que aquilo está acontecendo Você poderá julgar na sua mente e dizer Mas isso é uma perda de recursos Você poderá até chegar à conclusão e julgar Isso ali é perda de recursos Tudo porque algo melhor teria sido feito com aquele dinheiro Porque foi gasto Na Bíblia nós lemos sobre Maria Magdalena Quem anointou Jesus com um perfume muito caro Quem uniu a Jesus com um raríssimo e muito caro Quando Judas Iscariot percebeu aquela situação Ele disse Que perda E todos os outros discípulos concordaram com ele Judas disse Seria bem melhor que o perfume tivesse sido vendido E o dinheiro que teria sido dado aos pobres E usar esse dinheiro para ser dado às pessoas pobres Porque o perfume foi vendido por um salário Porque aquele frasco de perfume era digno de um salário Que desperdício Que desperdício Que desperdício Este perfume muito caro Que desperdício Que desperdício E Jesus E Jesus Percebeu mal completamente Do outro lado, nós lemos sobre Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eles provavelmente tinham estado em uma igreja como esta, e as pessoas estavam fazendo promessas, no que eles teriam dado para avançar com o Evangelho. Sob a pressão do momento em si, Ananias e Safira também se comprometeram em dar alguma coisa. Nós temos uma parcela de terra. Nós estamos fazendo um plano para dar tudo o que vier da venda desta parcela. Mas depois de terem vendido, e olharam para o dinheiro, eles disseram, não, não, não. Eu acho que nós nos apressamos um bocado em fazer aquele compromisso. Eles decidiram guardar parte do dinheiro, e levaram o resto para a igreja. Será que aquilo foi o preço real pelo qual eles tinham vendido a terra? Pedro perguntou, e Ananias disse, sim, meu senhor, este é o preço real, este é o valor real. E aí nós sabemos o resto da história. Nós entramos no nível superficial. Nós não compreendemos as bases. Vamos deixar o nível superficial. Vamos para as fundações. Mordomia é um contexto de relacionamento entre Deus e nós. Um contexto de relacionamento entre Deus e nós. Vamos analisar essas pessoas que estão envolvidas no relacionamento. Quem é Deus? E o que Ele fez? Como ele entrou nesta relacionamento? O que Ele fez para se envolver neste relacionamento? Número um. Nós precisamos compreender a natureza de Deus. Primeiro, antes de mais nada, a Bíblia nos diz que Deus é eterno. Nunca existia um momento sequer que não existia Deus. Quando você lê o primeiro capítulo da Bíblia e o primeiro versículo, nós encontramos Deus a criar as coisas. Querendo dizer que antes deste verso ser claro, antes daquele momento, Deus já existia. Tudo porque Ele é eterno. Colossenses 1, verso 17. Fala sobre Jesus. Que você existia antes de todas as coisas. Então, em outras palavras, antes mesmo de Gênesis 1, verso 1, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam lá em algum lugar. Sem princípio e sem fim. Deus precede a tudo. Antes de tudo o que nós vemos ou ouvimos chegasse à existência, Deus já estava lá. E por causa disto, Deus não é dependente daquilo que Ele criou. Deus não é dependente de você. E Deus não é dependente daquilo que você possa lhe oferecer. Ele não se preocupa se você não lhe dá de volta alguma coisa. Tudo porque Ele não depende dessas coisas. Ele é autossuficiente. Portanto, a mordomia leva-nos num relacionamento com este tipo de Deus. Ponto número 2. Deus é criador. Deus é criador. Então, este Deus eterno, sabe, este Deus eterno, traz coisas à existência. Então, Gênesis 1, verso 1. Ali em Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabe, até o momento em que chegares no verso 31. O último verso 31 do capítulo 1. Versículo 31 do último capítulo 1. Ele diz que quando Deus terminou de criar todas as coisas. Ele olhou para aquilo que Ele criou. E era tudo muito bom. Amém? Amém? A bom Deus criou coisas boas. Sabe, um bom Deus cria coisas boas. Essa é uma matemática boa. É uma matemática exata. Então, Deus criou tudo tudo bom. Portanto, vamos perceber. Deus criou todas as coisas boas. Nós já dissemos que Deus existe fora do seu círculo de criação. Deus não habita nas grandes montanhas. Ele não habita no mais profundo mar. Deus não habita na mais profunda e densa caverna. Ele está fora da sua criação. Ele tem vida. Sem mesmo a sua criação. Portanto, Ele está acima da sua criação. Por isso que em Gênesis 1, você vê o Deus como se estivesse um pouco distante das coisas. E Ele só começa a falar. Deixe haver luz. E a luz surgiu. Deixe a água se separar. Deixe haver animais. E a luz surgiu.